Essa vai pra todas as mulheres livres e independentes, hein? Que mulheres empoderadas aqui! Olha o que ela faz, o bregadão! Ê, mulheragem do cara! Olha o que ela faz, o bregadão! Olha o que ela faz, o bregadão! Chama-no, subi que ela faz! E, experiente, ela para na pose, faz a close Essa gata te enlouquece Drink tá na mente, quer romance, então esquece Tá desimpedida, fugindo de estresse E só pra causar, de ladinho ela joga Essa raba incomoda, talento pra te matar Essa mulher tem de sobra Ela travela aqui, que ela rebola Lê na tua cara, ela olha Provocando desço Eu quero ouvir você dizendo Olha que delícia! É isso! Olha o que ela faz, o bregadão! Olha o que ela faz, o bregadão! Agora, aquele L 360, faz o L, 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 pra cima! E, experiente, ela para na pose, faz a close Essa gata te enlouquece Drink tá na mente, quer romance, então esquece Tá desimpedida, fugindo de estresse E só pra causar, de ladinho ela joga Essa raba incomoda, talento pra te matar Essa mulher tem de sobra Ela travela aqui, que ela rebola Lê na tua cara, ela olha Provocando desse jeito Eu tô velho! E aí! Aí, papai! Olha o que ela faz, o bregadão! 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 Aí sim! Muito obrigado!